Fala galera, e no Grêmio, após a vitória por 2x0 contra o CRB no sábado na Arena, o presidente Romildo Bolzão Jr., em entrevista coletiva ao final da partida, foi questionado sobre como andavam as conversas para a renovação de contrato do zagueiro Kahneman. Só que a resposta do presidente gerou bastante debate, especialmente nas redes sociais. Eu até participei, inclusive, desta entrevista coletiva. E sobre o Kahneman, eu acabo de conversar com o seu empresário, Martin Weinbush, e todos os detalhes você vai saber a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dá aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir, e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul, aposta mínima de R$ 5,00, premiação máxima que pode chegar até R$ 20.000,00, mas não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas, é só você chegar, clicar aqui no link na descrição deste vídeo, tá legal? Bom, vamos lá então. Eu separei aqui exatamente as palavras do presidente Romildo Bolsa Jr. sobre o zagueiro Kahneman, quando questionado sobre como andavam aí as conversas para a sua renovação de contrato. E o presidente disse o seguinte, abre aspas, não estamos tratando com ninguém sobre renovações de contrato. O mandato desta gestão termina no final do ano, e portanto tudo o que for feito terá de passar por uma situação de avaliação política, e tem de esperar este quadro ficar muito mais claro as palavras do presidente Romildo Bolsa Jr. E esta declaração do presidente, ela gerou debate, e eu posso dizer que pelo menos do que observei nas minhas redes sociais, não pegou nada, nada bem. Por quê? Porque o contrato do Kahneman se encerra em dezembro, portanto, a partir de julho, ele já poderia assinar pré-contrato com qualquer outro clube. Diante disso, dessa declaração do presidente na entrevista após a vitória contra o CRB, eu fui procurar e consegui contato com o empresário de Kahneman, o senhor Martin Weinbush. É um agente aí muito acessível e sempre responde aí a reportagem quando procurado. E as palavras do Martin Weinbush, em conversa que tive com ele no WhatsApp, foram as seguintes. Até dezembro, o Kahneman tem contrato com o Grêmio. Ainda não falamos com o clube sobre este assunto. E ele só pensa em retornar aos gramados. Essas as palavras aí do Martin Weinbush, que ainda completou, me dizendo o seguinte. Ele está muito feliz no Grêmio, mas hoje está focado, acima de tudo, em voltar a jogar. Depois vamos ver como estará esta situação. Então, Martin Weinbush não tem pressa alguma para definir aí a situação do defensor com o tricolor. E o Kahneman, clinicamente, está curado desta cirurgia que fez aí no quadril. Tanto é que ele só volta a ficar à disposição, muito provavelmente, já faz trabalhos aí mais fortes. No dia 19 de maio, esta deve ser a data do retorno do zagueiro no jogo contra o Criciúma na Arena pela Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o Grêmio aí, com o Roger, vai colocando especialmente o Jeromel e o Bruno Alves como zagueiros titulares. O Rodrigues e o Natan são aí os seus reservas imediatos. E provavelmente o Jeromel e o Bruno Alves, até por serem aí homens que o Roger tem escolhido para atuar na zaga. E eles devem atuar mais uma partida juntos agora contra o Cruzeiro, domingo, lá no estádio Independência, em Belo Horizonte. Jogo que pode valer a liderança da Série B. Hoje, o tricolor, o Grêmio, é líder pelos critérios. O Cruzeiro vem um pouco mais atrás. Então, é um grande jogo domingo lá na capital mineira. Não será mais no Mineirão, em função de shows que nós teremos no estádio. E a partida será disputada no estádio Independência. Tá legal? O Grêmio que se representa nesta terça-feira pela manhã no CT Luiz Carvalho. E vai começar a sua preparação para esta partida. Lembrando que este vídeo foi um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.